Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui vamos colocar tudo dos casais da Fazenda 10 2018, né? Alguns se conheceram lá dentro, outros já estavam aqui fora. E vamos atualizar aqui essas informações de como estão esses casais. Uma vez que fizemos vários vídeos aqui ao longo da edição da Fazenda, pós-Fazenda. E agora vamos esclarecer o que está rolando nesse momento. Então, vocês conseguem já me dizer, desses quatro casais, o que vocês apostariam aí? Bota aí, vai, um, dois, três, quatro, tá nessa ordem aí da capa. Como estão os casais hoje, hein? Terminaram, voltaram, casou, Nádia, por exemplo, né? Que foi pedido aí, inoivado por D-Black. O que vocês acham? Comentem aqui, antes de ver o vídeo. Vamos ver quem é que acerta no final. Tá certo? Uma brincadeira que a gente vai fazer aqui. Comenta aí, casal, um, dois, três, quatro aí, da foto. Quem é que está com quem ou não. Enfim. Antes de mais nada, também peço que vocês se inscrevam no canal, porque mais de 80% das pessoas vêm até aqui e se esquecem de se inscrever. Então se inscreve e deixe seu like. Vamos aqui escolher um dos casais aqui. Começamos por quem? Gabi Prado e João Zoli. Pessoal, foi um casal muito, mas muito polêmico mesmo na Fazenda. Muita gente diz que eles não dariam certo aqui fora. Muitas pessoas falaram isso. Porém, ao contrário do que muitas pessoas imaginavam, eles estão bem sim. Gabi Prado e João Zoli estão apaixonadíssimos, se amando muito. E ele até pediu a mão dela em casamento para o pai, tá? Então realmente a coisa está fluindo. Os opostos se atraem, eles são bem diferentes. O João é mais tranquilo, o Gabi é mais agitado. Mas eles estão firmes e fortes. Inclusive, passaram Natal juntos, Ano Novo juntos. Estão muito bem, né? Vamos falar agora aqui, vamos escolher Léo Strondo e Luane Dias. O que vocês acham, hein? Comentem aí, vai. Bom, galera, realmente teve aquela confusão toda aí dos dois, né? Ele que ficou com ela lá dentro da Fazenda, mas chegou aqui fora em pouco tempo. Terminou, ela acabou expondo tudo em conversas aí. Vocês acham que eles voltaram depois disso? A resposta é não, não voltaram. Eles estão, de fato, separados. Léo Strondo aí seguiu o caminho dele. Luane Dias seguiu o caminho dela. Ela realmente, a princípio, teve uma depressão, uma tristeza muito grande. Mas parece que ela já está melhorando, né? Ela já fez algumas postagens demonstrando isso. Então, Luane Dias está superando aí a separação com o mutante Léo Strondo, que seguiu a sua vida também. Felicidade para os dois, e eu acho que é o que nós devemos desejar para cada um, né? O melhor para cada um, né? E agora, nessa rodada aqui, quem vamos escolher? Kaique Aguiar e Fernanda Lacerda? Vamos deixar a Nádia por último, né? Nádia que tem muitos seguidores, sabemos. Pessoal, é o seguinte. Kaique Aguiar e Fernanda Lacerda. Kaique, como todos sabemos, batalhou bastante pela super gata, top mind gata, e acabou conseguindo roubar um beijo. Depois começou a ficar com ela. E aqui fora, eles também estão bem, tá? Embora a Fernanda seja ciumento, o Kaique já falou isso em live e tal, aquela coisa toda. Mas eles estão bem, ok? Eles estão seguindo o relacionamento deles. Não sei se há bem um namoro, ficar, nomenclatura não está muito clara ainda. Mas o fato é que eles estão bem e aparentemente felizes, pelo menos até a data de hoje, né? E agora, para finalizar, vamos falar aqui, direto e reto, de Nádia e de Black. Sabemos que ela foi pedida em noivado, aquele negócio todo. Eles que são casados no civil já. E só faltava o religioso, né? Nádia, como todos sabemos, tem um fã clube imenso aqui fora, né? Ela está aí com o seu programa Tudo ou Nádia, né? Que passa aí no Play Plus. Ela vai ser entrevistada também aí pelo SBT na próxima segunda-feira. Então, não percam. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu coloco no canal. O Pós Fazenda, vocês sabem tudinho, 100% aqui no canal. E o BBB, não precisa nem dizer nada, vocês vão saber de tudo que vai acontecer. Então, se inscreve aí, não se esquece. Então, em relação a Nádia, para finalizar, não. Ela não casou ainda no religioso. Mas ela está bem com o de Black. Houve aí um burburinho que eles deveriam ser separados. Mas isso não aconteceu. Ao que sabemos, eles estão bem. Seguem firmes e fortes no relacionamento. Que já dura aí há muitos e muitos, se não me engano, sete ou oito anos. É muito tempo mesmo. E, embora a Nádia tenha aquele temperamento dela, o de Black já seja mais tranquilo. Mas ele demonstra ser apaixonado por ela. Cada um do seu jeito. Mais ou menos como o Gabi Prado João, talvez, né? Um pouco diferente dos dois. Mas os opostos se atraem também, nesse caso. E eles seguem aí, bem, cada um do seu jeito. Tá certo, galera? Então, esse vídeo aqui esclareceu como estão os casais da Fazenda 10 2018. Que se formaram lá e que já vinham antes, né? Tá tudo esclarecido. Então, deixa aqui a sua opinião. O que vocês acharam e alguma surpresa pra vocês. Deixa o seu like pro vídeo. Se inscreve no canal. Repito, mais de 80%. Se esquece de se inscrever. Então, já se inscreve aí. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus.